A suprema elite capitalista do Ocidente, os Morgans, os Rockefellers, gente desse calibre, jamais moveu uma palha em favor do capitalismo liberal. Ao contrário, tudo fez para promover três tipos de socialismo. O socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o socialismo marxista na União Soviética na Europa Oriental e na China e o nacional socialismo na Europa Central. Gastou nisso rios de dinheiro. Criou o parque industrial soviético no tempo de Stalin, a indústria bélica do Führer e, mais recentemente, a potência econômico-militar da China. Essas três coisas jamais existiriam sem dinheiro americano. Seria impossível. Tudo isso foi construído por Wall Street. Nos conflitos entre os três socialismos, o fabiano saiu sempre ganhando, porque é o único que tem a seu serviço a tecnologia mais avançada, uma estratégia flexível para todas as situações e melhor ainda todo o tempo do mundo. O símbolo do fabianismo é uma tartaruga. Agora, a sociedade fabiana foi fundada em 1883. É a escola de pensamento mais influente entre as elites ocidentais. Até hoje, todo mundo é fabiano. Woodrow Wilson era um fabiano, Franklin Roosevelt era um fabiano, Barack Obama era um fabiano. No nosso Brasil, muitos dos milicos que governavam durante esse famoso regime militar eram os socialistas fabiano, e assim por diante. Então, o socialismo fabiano é o socialismo daqueles que não tem nenhuma pressa de implantar o socialismo. Então, por isso, quando tem um experimento socialista, seja o comunismo ou o nacional socialista, eles ajudam, eles dão dinheiro, porque eles querem ver no que vai dar. Falaram, bom, quem sabe a gente pode aproveitar alguma coisa disto. E sempre acaba aproveitando mesmo. Então, apareceu lá o socialismo no nosso projeto, imediatamente, os Morgans, Crimson, Leib, etc., todo mundo tinha dinheiro aqui, encheu os caras de dinheiro para montar o socialismo. Dizendo, claramente, esse dinheiro é para ajudar os bolseviques a consolidar o seu regime. Um dos motivos disso é o seguinte, os caras entendem a economia para caramba, para caramba. Então, eles sabem que uma economia totalmente estatizada não tem iniciativa no campo tecnológico, não tem progresso. Progresso tecnológico louco que tem nos Estados Unidos, que 82% das invenções do mundo vêm aqui dos Estados Unidos, sempre vieram. Então, eles sabem que os caras vão ficar atrasados. Ah, vocês querem fazer um socialismo marxista? Faz. Então, eles fazem, daí eles ficam atrasados em tecnologia, dependendo de quem tem a tecnologia. Quem tem a tecnologia é a elite do Ocidente, são os socialistas fabianos. Então, eles consideravam o Comunismo uma espécie assim, como dizia, de irmão menor. E o Nazismo também, eles afagavam a cabeça dos dois. Afagavam a cabeça do Lênin, afagavam a cabeça do Hitler. Bom, no fim, eles vão se fuder, vai ficar tudo para nós mesmo. Como de fato ficou. Então, enquanto isso, eles vão gradativamente, apertando, as porcas e parafusos do controle estatal da economia no Ocidente. Você não pode dizer, não existe um único país de economia liberal no mundo, mas, é tudo socialismo fabiano, gente. Então, como o socialismo fabiano não tem pressa de chegar a nenhum objetivo, e aliás, ele também não sabe, ele é que nem o Lula, não sabemos qual é o tipo socialismo que queremos. Nós vamos apertando aqui, botando controle, um controle aqui, outro controle ali, vamos criando a administração científica da sociedade, e aos poucos a gente vai controlando tudo e vai virar um socialismo integral, no fim das contas. Quando? Não sei quando, mas um dia vai chegar. Os outros que estão com pressa, o Hitler queria o nazismo, mas ele queria o nazismo, não. Dentro de 2.500 anos, ele queria o nazismo no prazo de vida dele. Então, o fabiano pessoal diz, ah, tu está com pressa, então nós vamos ajudar você a fazer. Daí você vai se ferrar e vai ficar tudo para nós. Os comunistas também, estão com um pouco menos de pressa, mas também estão com pressa. Então, é isso que aconteceu. Então, o nazismo, cumprida a sua missão de liquidar as potências europeias e dividir o mundo entre a elite ocidental e o movimento comunista, precisamente segundo o plano de Estado, foi jogado na lata de lixo da história e, do fim da Segunda Guerra até o término da década de 80, só subsistiu sob a forma evanescente de neonazismo, um fantasma acionado pelos governos comunistas para assustar criancinhas e desviar atenções, como foi feito no caso do atentado do papo. O fabianismo, acabou, o nazismo sobrou os outros dois, o socialismo fabiano, o socialismo marxista. O fabianismo nunca foi inimigo do socialismo marxista. Adora-o e cultiva-o, porque a economia marxista, incapaz de progresso tecnológico, ligar entre mercados cativos e também porque sempre considerou o comunismo um instrumento da sua estratégia global. Os comunistas, é claro, respondem na mesma moeda, tentando usar o socialismo fabiano para seus próprios fins e infiltrando-se em todos os partidos socialistas democráticos do Ocidente. Então, isso aí é briga de irmãos, você está entendendo? Cada um tenta avançar um pouquinho aqui, avançar um pouquinho aqui, mas não há confronto. Você vê, o máximo de anticomunismo que inventaram no Ocidente foi a toda a política de contenção. O que é a política de contenção? A União Soviética já tinha dominado metade do mundo, eles diziam, bom, então agora você para aí, essa metade de cá é nossa. Mas eles não fizeram nada contra o comunismo. Nunca, nada. Eles poderiam liquidar o regime comunista a qualquer momento. Quando terminou a Segunda Guerra, o exército do Norte do Sul estava em frangalhos, a economia estava totalmente destruída, todo mundo de pires na mão perante os banqueiros americanos. Eles poderiam ter dito, não, nós não vamos te dar dinheiro, mais. Acabou. Teria acabado o comunismo em 1945. Por que não fizeram isso? Porque eles queriam manter o comunismo. Não, nós precisamos desses caras, deixa eles fazerem o socialismo deles lá, a gente ajuda. Porque no fim quem vai ganhar sobre nós mesmo. então, isso quer dizer que esta brincadeira de você alimentar nazista, alimentar comunista, esses caras foram corresponsáveis da liquidação de centenas de milhões de pessoas. os pontos de atrito inevitáveis entre fabianismo e comunismo são debitados na conta da cobiça capitalista, fortalecendo a autoridade moral dos comunistas ante os idiotas do terceiro mundo e, ao mesmo tempo, ajudando os fabianos a apertar os controles estatais sobre as economias do ocidente, estrangulando o capitalismo a pretexto de salvá-lo. Sempre acontece assim. Haja o que houver, surge algum problema, então surge uma campanha mundial contra a cobiça capitalista, contra o imperialismo, etc, etc, e daí a elite imediatamente diz, não, nós temos que reformar o capitalismo, nós temos que salvar o capitalismo, está entrando em crise, daí põe mais controle estatal, mais controle estatal, é sempre assim. Os verdadeiros crentes do liberalismo econômico que é que paga o pato. Sem poder suficiente para intervir nas grandes decisões mundiais, tornaram-se mera força auxiliar do socialismo fabiano e, em geral, nem mesmo, ou percebem tão horrível essa perspectiva para suas almas sinceras. Você vê, nada pode ser mais odioso a um liberal clássico do que o socialismo fabiano. Então, como é que eu digo que eles viraram força auxiliar? É muito simples. Esses liberais clássicos são pessoas doutrinárias. Então, eles dizem, por exemplo, você é a favor de controles protecionistas, não porque isso restringe a liberdade de mercado. Acabam os controles protecionistas, então, todas as nações comerciam livremente com todos. Na medida que acabam essas fronteiras nacionais, o que acontece? Surge a necessidade de regulações mundiais. Então, isso quer dizer que os liberais, combatendo esses pequenos leviatãs nacionais, abram espaço para o macro-leviatã mundial, que era onde os fabianos queriam chegar. Isso não estava na intenção dos liberais, mas é o que acaba acontecendo. Então, vamos dizer, a defesa unilateral da liberdade de mercado, do comércio, etc., sem ter em conta os fatores políticos, militares, geoestratégicos, etc., acaba fortalecendo o projeto globalista dos socialistas fabianos. não que eu seja contra o liberalismo, isso inteiramente é a favor, mas é preciso fazer as coisas tendo em conta o contexto global que elas estão acontecendo, e não assim, a pura, seguir o artigo de fé, o livre mercado, o livre mercado é o princípio geral e universal. Não, não pode ser o princípio geral e universal. Você tem que ver quando é o momento, e quando o livre mercado fomenta realmente a democracia e quando ele é usado como uma ferramenta, está certo, por pessoas que têm um plano mais abrangente, como exatamente o caso. Então, mas às vezes a concorrência fraterna entre fabianos e comunistas desanda. Com a queda da União Soviética, aqueles, os fabianos, acharam que tinha chegado a hora de colher os lucros da sua longa colaboração com o comunismo e caíram sobre a Rússia como abutres, comprando tudo a preço vil, inclusive as consciências dos velhos comunistas. O Alexandre Duguin está puto, isso até hoje, foi no tempo do Yeltsin, ele abriu as portas e foi toda esta gente. A elite econômica ocidental, que não é capitalista liberal, que é que socialista foi lá, comprou tudo. O núcleo da elite soviética, porém, a KGB não consentiu em amoldar-se ao papel secundário que agora era destinado na nova etapa da Revolução Mundial. Porque, sempre o problema foi esse, entre socialismo e o Fabiano e o socialismo e o marxista. Nós dois somos socialistas, nós dois estamos indo na mesma direção. Então, interessa saber quem controla o processo e quem serve de instrumento ao outro. Então, os Fabianos tentavam fazer o comunista servir de instrumento e os comunistas faziam o vice-versa. No fim, os Fabianos acabaram ganhando. Porém, o pessoal da KGB ficou muito puto com isso. Não, nós não... Agora, eles conseguiram, agora eles nos transformaram em seus empregados, mas nós não queremos isso. Então, a KGB admitiu a derrota do comunismo, mas não a sua própria. Levantou a cabeça, reagiu e criou do nada uma nova estratégia independente, o eurasianismo, mais hostil a todo o Ocidente do que o comunismo jamais foi. Então, o MacArthur teria feito na China ou o que ele fez no Japão. Implantou a democracia lá, a democracia no Japão funciona até hoje, ele vai fazer a mesma coisa na China. O Truman não deixou, não deixou por quê? A escapa do plano do que da grande elite e a família. E o que ele fez? Note bem, esta colaboração desta elite com os governos comunistas e nazistas foi uma colaboração, foi um apadrinhamento. Eles praticamente criaram essas economias, criaram a economia soviética, criaram a economia nazista. Nada existiria sem isto, porra. Então, quem estudou isso durante muitos anos foi Anthony Sutton, que era um economista inglês que estava aqui trabalhando no Instituto Hoover e ele fez um tratado em três volumes sobre transferência de tecnologia do Ocidente para o não-soviético e mostrou o seguinte, o parque industrial soviético fomos nós que pisamos, nós fizemos tudo. A indústria soviética não existe, fomos nós que pisamos, porra. Daí, ele recebeu a conversão da diretoria do Hoover, chamou ele no canto, falou, não, isso aí não pode descer, você fica quieto, papapá, papapá, ele sentiu o saco pedindo a demissão do Hoover. Então, você vê que essa elite toda, tem muita gente dentro dela que não é nem os próprios capitalistas, são intelectuais, professores, que estão conscientes da política geral, mas mantém discreto, não se pode dizer que é uma conspiração, qualquer coisa desse tamanho não é conspiração, evidentemente. Isso é um vasto movimento ideológico que tem 100 anos, essa aqui, domina o panorama político dos Estados Unidos, pelo menos o Partido Democrático domina inteiro, e no Partido da República está cheio de Fabiano também. A verdadeira Guerra Fria só agora está começando e aliás já veio quente. A concorrência entre capitalismo e socialismo foi um véu ideológico para o uso das multidões, mas a luta entre o Oriente e o Ocidente é para valer. Não por coincidência, o fiel da balança é o Oriente Médio, a meio caminho entre os dois blocos. Ali as nações muçulmanas terão de decidir se continuam servindo de instrumento dócil nas mãos dos russos, se aceitam a acomodação com a elite Fabiana ou se querem mesmo fazer do mundo um vasto califado. A elite ocidental que fala pela boca do Sr. Barack o Sr. Obama parece decidida a fazê-las pender nesta última direção, por motivos que de tão malignos e imbecis escapam o meu desejo de compreendê-los. Isso, caros leitores, é o que está acontecendo e nada disso vocês lerão na folha nem no livro. Os verdadeiros crentes do liberalismo econômico é que paga o pato. Sem poder suficiente para intervir nas grandes decisões mundiais, tornaram-se mera força auxiliar do socialismo do Fabiano e em geral nem mesmo percebem tão horrível essa perspectiva para suas almas sinceras. Você vê, nada pode ser mais odioso a um liberal clássico do que o socialismo do Fabiano. Então, como é que eu digo que eles viraram força auxiliar? É muito simples. Esses liberais clássicos são pessoas doutrinárias. Então, eles dizem, por exemplo, você é a favor de controles protecionistas não porque isso restringe a liberdade de mercado. Acabam os controles protecionistas, então, todas as nações comerciam livremente com todos. na medida que acabam essas fronteiras nacionais, o que acontece? Surge a necessidade de regulações mundiais. Então, isso quer dizer que os liberais, combatendo esses pequenos leviatãs nacionais, abram espaço para o macro leviatã mundial que era onde os Fabianos queriam chegar. Isso não estava na intenção dos liberais, mas é o que acaba acontecendo. Então, vamos dizer, a defesa unilateral da liberdade de mercado, do comércio, etc., sem ter em conta os fatores político-militares, geoestratégicos, etc., acaba fortalecendo o projeto globalista dos socialistas Fabiano. Não que eu seja contra o liberalismo, isso inteiramente é a favor, mas é preciso fazer as coisas tendo em conta o contexto global que elas estão acontecendo, e não assim, a pura, seguir o artigo de fé, livre mercado, então, o livre mercado é o princípio geral e universal. Não, não pode ser o princípio geral e universal. Você tem que ver quando é o momento e quando o livre mercado fomenta realmente a democracia e quando ele é usado como uma ferramenta por pessoas que têm um plano mais abrangente, como exatamente o caso. mas às vezes a concorrência fraterna entre Fabianos e comunistas desanda. Com a queda da União Soviética, aqueles, os Fabianos, acharam que tinha chegado a hora de colher os lucros da sua longa colaboração com o comunismo e caíram sobre a Rússia como abutres, comprando tudo a preço vil, inclusive as consciências dos velhos comunistas. o Alexandre Duguin está puto com isso até hoje, foi no tempo do Yeltsin, ele abriu as portas e foi toda essa gente. O socialismo fabiano, o socialismo marxista. O Fabianismo nunca foi inimigo do socialismo marxista. Adora-o e cultiva-o porque a economia marxista, incapaz de progresso tecnológico, lhe garantia mercados cativos e também porque sempre considerou o comunismo um instrumento da sua estratégia global. Os comunistas, é claro, respondem na mesma moeda tentando usar o socialismo fabiano para seus próprios fins e infiltrando-se em todos os partidos socialistas democráticos do Ocidente. Então isso aí é briga de irmãos, você está entendendo? Cada um tenta avançar um pouquinho aqui, avançar um pouquinho aqui, mas não há confronto. Você vira, o máximo de anticomunismo que inventaram no Ocidente só está na política de contenção. O que é política de contenção? A União Soviética já tinha dominado metade do mundo, eles diziam, bom, então agora você para aí, essa metade de cá é nossa. Mas eles não fizeram nada contra o comunismo, nunca, nada. Eles poderiam liquidar o regime comunista a qualquer momento. Quando terminou a Segunda Guerra, o exército do Ocidente estava em frangalhos, a economia estava totalmente destruída, todo mundo de pires na mão perante os banqueiros americanos. Eles poderiam ter dito, não, nós não vamos te dar dinheiro mais. Acabou. teria acabado o comunismo em 1945. Por que não fizeram isso? Porque eles queriam manter o comunismo. Não, nós precisamos desses caras, deixa eles fazerem o socialismo deles lá, a gente ajuda. Porque no fim quem vai ganhar somos nós mesmo. Então, isso quer dizer que esta brincadeira de você alimentar nazista, alimentar comunista, esses caras foram corresponsáveis da liquidação de centenas de milhões de pessoas. Então, os pontos de atrito inevitáveis entre o fabianismo e o comunismo são debitados na conta da cobiça capitalista, fortalecendo a autoridade moral dos comunistas ante os idiotas do terceiro mundo e, ao mesmo tempo, ajudando os fabianos a apertar os controles estatais sobre as economias do Ocidente, estrangulando o capitalismo a pretexto de salvá-lo. Sempre acontece assim. Haja o que houver, surge algum problema, então surge uma campanha mundial contra a cobiça capitalista, contra o imperialismo, etc, etc, e daí a elite imediatamente diz, não, nós temos que reformar o capitalismo, nós temos que salvar o capitalismo, está entrando em crise, e daí com mais controle estatal, mais controle estatal, é sempre assim. O louco que tem nos Estados Unidos é que 82% das invenções do mundo vem aqui dos Estados Unidos, sempre vieram. Então, eles sabem que os caras vão ficar atrasados, ah, vocês querem fazer o socialismo marxista? Faz, né? Então, eles fazem, daí eles ficam atrasados em tecnologia, dependendo de quem, dependendo de quem tem a tecnologia, quem tem a tecnologia é a elite do Ocidente e são os socialistas fabianos. Então, eles consideravam comunismo uma espécie assim, como dizia, irmão menor, e o nazismo também, eles afagavam a cabeça dos dois, afagavam a cabeça do Lênin, apagavam a cabeça do Pito. Eles, bom, no fim, eles vão se fuder, vai ficar tudo para nós mesmo, como de fato ficou. Então, enquanto isso, eles vão gradativamente, né, apertando, né, as porcas e parafusos do controle estatal da economia no Ocidente. Você não pode dizer, não existe um único país de economia liberal no mundo, mais. é tudo socialismo fabiano, gente. Então, agora, como o socialismo fabiano não tem pressa de chegar a nenhum objetivo, e aliás, ele também não sabe, ele é que nem o Lula, não sabemos qual é o tipo socialismo que queremos. Nós vamos apertando aqui, botando controle, um controle aqui, outro controle ali, né, vamos criando a administração científica da sociedade, e aos poucos a gente vai controlando tudo e vai virar um socialismo integral, no fim das contas. Quando? Não sei quando, mas um dia vai chegar. Os outros que estão com pressa, o Hitler queria o nazismo, mas ele queria o nazismo, não. Dentro de 2.500 anos, ele queria o nazismo no prazo de vida dele. Então, o fabiano pessoal diz, ah, tu tá com pressa, então nós vamos ajudar você a fazer. Daí você vai se ferrar e vai ficar tudo pra nós. Os comunistas também, estão com um pouco menos de pressa, mas também estão com pressa. Então, é isso que aconteceu. o nazismo, cumprida a sua missão de liquidar as potências europeias e dividir o mundo entre a elite ocidental e o movimento comunista, precisamente segundo o plano de Estado, foi jogado na lata de lixo da história e, do fim da Segunda Guerra até o término da década de 80, só subsistiu sob a forma evanescente de neonazismo, um fantasma acionado pelos governos comunistas para assustar criancinhas e desviar atenções, como foi feito no caso do atentado do papo. O fabianismo, então, acabou o nazismo, sobrou uns outros dois, né? A elite econômica ocidental, que não é capitalista liberal, que é socialista e fabiano, foi lá, comprou tudo. O núcleo da elite soviética, porém, a KGB não consentiu em amoldar-se ao papel secundário que agora lhe era destinado na nova etapa da Revolução Mundial. Porque, sempre o problema foi esse, entre socialismo e fabiano e socialismo marxista. Nós dois somos socialistas, nós dois estamos indo na mesma direção. Então, interessa saber quem controla o processo e quem serve de instrumento ao outro. Então, os fabianos tentavam fazer comunistas servir de instrumento e os comunistas faziam o vice-versa. No fim, os fabianos acabaram ganhando. porém, o pessoal da KGB ficou muito puto com isso. Não, nós não... Agora, eles conseguiram, agora eles nos transformaram em seus empregados, mas nós não queremos isso. Então, a KGB admitiu a derrota do comunismo, mas não a sua própria. Levantou a cabeça, reagiu e criou do nada uma nova estratégia independente, o eurasianismo, mais hostil a todo o Ocidente do que o comunismo jamais foi. Então, o MacArthur teria feito na China ou o que ele fez no Japão. Implantou a democracia lá, a democracia no Japão funciona até hoje, ele vai fazer a mesma coisa na China. O Truman não deixou, não deixou por quê? A escapa do plano do que? Da grande elite de Fabiana. Note bem, esta colaboração desta elite com os governos comunistas e nazistas, foi uma colaboração, foi um apadrinhamento. eles praticamente criaram essas economias, criaram a economia soviética, criaram a economia nazista, nada existiria sem isto, porra. Então, quem estudou isso durante muitos anos foi Anthony Sutton, que era um economista inglês que estava aqui trabalhando no Instituto Hoover. E ele fez um tratado em três volumes sobre transferência de tecnologia do Ocidente para o não-soviético. e mostrou o seguinte, o parque industrial soviético, fomos nós que pisamos, nós fizemos tudo. A indústria soviética não existe, fomos nós que pisamos, porra. Daí, ele recebeu a conversão da diretoria do Hoover, chamou ele no campo, falou, não, isso aí não pode descer, você fica quieto, pá, 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 e ele sentiu o saco pedindo a demissão do Hoover. Então, você vê que essa elite toda, tem muita gente dentro dela que não é nem os próprios capitalistas, são... A suprema elite capitalista do Ocidente, os Morgans, os Rockefellers, gente desse calibre, jamais moveu uma palha em favor do capitalismo liberal. Ao contrário, tudo fez para promover três tipos de socialismo. O socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o socialismo marxista na União Soviética na Europa Oriental e na China, e o nacional socialismo na Europa Central. Gastou nisso rios de dinheiro. Criou o parque industrial soviético no tempo de Stalin, a indústria bélica do Führer e mais recentemente a potência econômico-militar da China. Essas três coisas jamais existiriam sem dinheiro americano, seria impossível. Tudo isso foi construído por Wall Street. nos conflitos entre os três socialismos, o fabiano saiu sempre ganhando porque é o único que tem a seu serviço a tecnologia mais avançada, uma estratégia flexível para todas as situações e melhor ainda todo o tempo do mundo. O símbolo do fabianismo é uma tartaruga. Agora, a sociedade fabiana foi fundada em 1883. é a escola de pensamento mais influente entre as elites ocidentais. Até hoje, todo mundo é fabiano. Woodrow Wilson era um fabiano, Franklin Roosevelt era um fabiano, Barack Obama era um fabiano. No nosso Brasil, muitos dos milicos que governavam durante esse famoso regime militar eram socialistas fabianos. E assim por dentro. Então, o socialismo fabiano é o socialismo daqueles que não tem nenhuma pressa de implantar o socialismo. Então, por isso, quando tem um experimento socialista, seja o comunismo nacional socialista, eles ajudam, eles dão dinheiro, porque eles querem ver o que vai dar. Fala, quem sabe a gente pode aproveitar alguma coisa disto. E sempre acaba aproveitando mesmo. o socialismo. Então, apareceu lá o socialismo no nosso objeto, imediatamente, os Morgans, Crimson, Leber, etc., todo mundo tinha dinheiro aqui, encheu os caras de dinheiro para montar o socialismo, dizendo, claramente, esse dinheiro é para ajudar os bolseviques a consolidar o seu regime. Um dos motivos disso é o seguinte, os caras entendem a economia para caramba, para caramba. Então, eles sabem que uma economia totalmente estatizada não tem iniciativa no campo tecnológico, não tem progresso, progresso tecnológico